A violência física é muito ruim. Aliás, qualquer tipo de violência é ruim. Mas não é somente a violência física que machuca. Muitas vezes, a violência psicológica pode ser tão ou mais grave que a violência física, tendo em vista que ela atinge a honra, a autoestima da pessoa. Eu sou a Helena Gonçalves, advogada criminalista e professora de Direito Penal e de Processo Penal e quero conversar com vocês acerca de uma decisão da Sexta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça aqui do Estado de São Paulo, que condenou um homem a indenizar a sua ex-mulher na quantia de R$ 20 mil por danos morais, psicológicos e patrimoniais ocorridos na constância do relacionamento, que durou aproximadamente sete anos. A Lei Maria da Penha, que é a Lei nº 11.340, de 2006, disciplina questões relativas à violência doméstica e familiar contra a mulher. E essa lei prevê alguns tipos de violência que podem ser praticados. O artigo 5º da lei determina, para efeitos dessa lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher, qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral e patrimonial. Portanto, a violência psicológica está expressamente prevista na Lei Maria da Penha. Mas o que seria uma violência psicológica? A própria lei nos responde. De acordo com o artigo 7º, inciso 2º, são formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras. Inciso 2º, a violência psicológica é entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, violação de sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir ou e vir ou ainda qualquer meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação. Dito isso, vamos analisar o caso concreto como de costume. Uma mulher entrou com uma ação de reconhecimento e de solução de união estável, bem como fez um pedido de indenização por ter sofrido violência psicológica no decorrer desta união. O juiz de primeiro grau, que era o juiz responsável para analisar isso, não concordou com o pedido de indenização. Concordou somente com a questão relativa à partilha igualitária dos bens do ex-casal. Inconformada, a mulher recorreu ao TJ aqui de São Paulo, que analisou devidamente a questão e concordou com o pedido. De acordo com a desembargadora relatora Ana Zomer, abre aspas, o cometimento de ato ilícito pelo réu é patente, pois o conjunto probatório é robusto no sentido de estampar a agressividade com que ele se dirigia à sua ex-companheira. E constatou, abre aspas novamente, o requerido proferia diversos insultos contra a hora apelante. Nas situações mais cotidianas, insultos esses extremamente desofensivos à sua honra, inclusive caloniosos, já que se referia a ela como ladra, acusando-a de furto sem apresentar provas de tal alegação, controlava o uso do patrimônio comum e ameaçava de se desfazer de bens adquiridos pela requerente. Para a julgadora, a violência psicológica sofrida pela mulher estava devidamente comprovada nos autos. Aliás, a mulher teve que se submeter a um tratamento psicológico após o término dessa união. E alertou a desembargadora, abre aspas, As questões atinentes à violência de gênero em quaisquer de suas modalidades devem ser tratadas com a mais ampla e efetiva proteção possíveis. O que se está em jogo é, no mais das vezes, a vida e a integridade física e psíquica da vítima, bens cuja tutela é de imperiosa e indiscutível importância. Não se pode, de modo algum, esperar que o pior aconteça, para que o Estado Juiz intervenha, pois, na esmagadora maioria das vezes, as ameaças, constrangimentos e agressões ocorrem de modo velado dentro da própria residência, onde, frequentemente, somente o próprio algoz e a vítima são testemunhas do mal feito. O valor da indenização foi de R$ 20 mil e a desembargadora observou que é possível fixar indenizações nesses casos. Ela citou o tema 983 do STJ, que é o nosso Superior Tribunal de Justiça, que diz que, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja expresso o pedido da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, independentemente de instrução probatória. Essa é uma excelente decisão. Para quem tiver interesse em conferir, basta acessar os autos 101, 75, 20, traço 98.2017.